E Garcia, você é uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Como é que você começou na dublagem? O Enio falou que você dubla desde criança. Sim, sim. Então, cara, eu comecei aos 10 anos, meio que sem querer, porque, claro, a gente que vive dessa coisa aqui, a gente sabe o quão complicada ela é, né, pra pagar as contas no final do mês. E meus pais vieram disso também, vieram do rádio e tal, e eles não queriam isso pra mim. Seus pais dublavam também, né? Eram de rádio, depois foram pra dublagem, quando a dublagem começou lá pra 58, né, em 1958, não lembro. E claro que, assim, é um negócio difícil, né, cara? É uma profissão que a gente tá sempre batalhando e nunca tem uma regularidade de trabalho e tal. Então, evidentemente, não era uma coisa que eles queriam pra mim. Só que aí, aos 10 anos, eu fiz um teste de brincadeira pro Pica-Pau aqui em São Paulo, na BKS, que é a antiga... Pica-Pau, que é ali na Rua Tibério, ali na Vila Romana. Eu fiz esse teste, mas de brincadeira, porque o nome falou, ah, faz lá, tal, ah, não, faz aí pra gente ouvir como é que é de brincadeira e tal. Aí eu falei, não, não quero, muito, muito tímido e tal. Eu fiz, porque ela insistiu muito. Só que mandaram pro distribuidor, que era universal, né, na época. Não é do reino de Deus, mas sim é do cenário. Chega de Deus, irmão. Mas, exatamente. Aí, quando mandaram pro cara, o cara chegou e me aprovou. Falou, eu quero essa menina aí. Eu falei, não, 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 não é menina. Passei por isso, amor, já. Pois é, pois é. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, não, não, não. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, não, 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 não. Obrigado.